O Mundo Parou O Mundo Parou O Mundo Parou O Livro Sagrado Procuro razão Pra essa enfermidade Poderosos e ignorantes Vão pedir socorro Imagine o povão lá no morro Passando mais fome e necessidade É O Mundo Parou 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 Oxalá, ó meu Deus, eu peço piedade O mundo parou, ó livro sagrado Procuro razão pra essa infernidade Poderosos e ignorantes vão pedir socorro Imagina o povo lá no mundo Passando mais fome que necessidade